No vídeo de hoje vamos falar sobre a carta deixada pelo serial killer Lázaro Barbosa. São seis páginas, escrita à mão, e nela temos vários erros de português. Nessa carta, o Lázaro Barbosa supostamente conta a sua história. Olá meu eu nesse mundo todo, tenho o desprazer de ter eu nele. Sou Lázaro Barbosa de Souza, que pela primeira vez escreve. Não como tão falando que eu escrevi isso, aquilo, não sei muito escrever, pois não terminei a sétima série. Não tô aqui pra me justificar, pois nada justifica tamanha crueldade. Nasci no interior da Bahia, fui e sou sofrido. Como muitos, vivi arrancando o toco pra ganhar cinco reais por dia. Saí da escola pra trabalhar, como muitos. Esse aí que se diz, meu pai, que a justiça abandonou nós. Graças a Deus, pois quando vivia com nós era a pior desgraça. Eu e meu irmão vivia catando mamona pra ele vender e beber cachaça e chegar bêbado quebrando as portas. Eu aprendi a viver no mato porque a minha mãe vivia com nós no mato com medo dele. Minha tia Amélia que me ajudou, mas eu cresci em uma pessoa revoltada. Ele assumiria alguns crimes. Vivei preso sete anos por três crimes. Sendo um deles, eu era inocente. Ela não falou que foi paga pra transar. Falou que nós dois estupramos ela. Lá dentro da prisão, sofri pior que cachorro sem dono. Apanhava todo dia, toda hora. Os traumas. Quando fui preso em Águas Lindas, até me estupraram com um cacetete e os agentes. E tem denúncia, pode olhar na minha ficha. Isso ninguém fala. Tudo que passei me fez tornar essa pessoa que sou hoje. Não vou me entregar, pois sei. Tudo que vou passar, prefiro a morte. Revelações sobre a família. Eu tenho coração, saudade, sentimento. O único e verdadeiro amor foi a minha mãe e uma garota que se chamava Ellen. E agora a filha que ela me deu. Filha, saiba que o papai te ama e chora todo dia de saudade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e faria tudo diferente. Tudo. Mãe, me perdoa. Ele me perdoa. Eu peço perdão às famílias das vítimas. Ele revelaria também planos de se matar. Pra não haver mais nada com ninguém, talvez eu me mate por aí. Mas vocês não vão me encontrar. Olha, olha, guarda. Olha, olha. Olha, olha. Olha.